Será que, pera aí, Mona Lisa, será que, quer dizer que eu não devo, então, estudar os guidelines? Claro que você deve estudar os guidelines. Com certeza você deve estudar. Mas o que você não deve fazer é simplesmente, é o que muita gente faz, né? Eu sei que tem gente que não vai querer confessar, mas eu sei que isso acontece. Muita gente pega, abre o guideline ou a diretriz, lá naquela página que tem um fluxograma, né? Falando assim, o que é para você fazer? Medicação ABC, né? E aí sai decorando aquilo, tipo, faz uma fotografia, né? Daquela imagem e, tipo, decora. Então, é isso daí que não vai funcionar. Por quê? Porque o grande segredo é entender por que as condutas são sugeridas nos guidelines. Porque sempre existe uma história por trás de cada recomendação. E é isso que você precisa saber. Você precisa conhecer essa história.